Vem aqui Pera aí que eu vou soltar isso aqui Quantos anos você está fazendo oi? Dez Parabéns Parabéns O senhor está aqui, está muito feio Olá Gimenez, todos os anos sempre Parceria, parceria Parabéns Parabéns Então você está fazendo aniversário, vamos dar uma voltinha de viatura? Vamos Vamos Fala para eles Que você ama eles, fala Você ama? Ela acabou de fazer Vem, Gimenez Assim Que lindo Olha que lindo Pronto Vamos lá Você vai ser o segundo lado Eu vou ser o terceiro Vai Deixa com a mãe aqui Vai aqui, deixa com a mãe Vai aqui, dá aqui o presente Que a mãe vai ficar Vamos lá, que agora ela vai assumir o controle da gente Ai, linda Ai, que lindo Ai, que lindo Vai Vai Que lindo Vai Vai Ai Que lindo Vai Que lindo Ai Pai Pega esse rádio, aperta ele. Pega esse rádio, aperta ele. Pega esse rádio, aperta ele.